É a Rose Play, chamada The Scientist. Eu queria dizer uma coisa aqui, porque essa é uma música muito especial pra mim. Eu queria dedicar pros meus amigos que me apoiaram muito. Sempre me apoiaram pra eu poder chegar aqui. Eu não vou contar nomes, mas eles sabem que eles não. Então, vou começar. A Rose Play 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 A Rose Play